Além das lagartas, os percevejos são outro grupo de pragas que trazem prejuízos econômicos aos agricultores. O monitoramento desses insetos, a identificação das espécies presentes no campo e o nível de dano que eles provocam são imprecedíveis para auxiliar o produtor no manejo dessa praga. Saiba mais na reportagem. Os percevejos estão entre as pragas mais importantes da soja, porque eles se alimentam dos grãos, afetando seriamente o seu rendimento e a sua qualidade. O percevejo marrom é a principal espécie que praga na cultura da soja. Porém, existem outras espécies que ocorrem, depende da região, uma ou outra se destaca. O percevejo nesara, o percevejo verde, é um percevejo que ocorre em regiões um pouco mais frias, mas nunca acima, com prevalência maior do que o percevejo marrom. Em outras regiões também ocorre o percevejo verde pequeno, que atualmente é bem secundário. Pensando no sistema produtivo como um todo, o percevejo barriga verde tem se destacado, tem merecido atenção, porque não tanto pela sua importância na soja, mas pelo potencial de dano que ele oferece para a cultura do milho ou do trigo que é cultivado depois da soja. Os percevejos provocam a má formação dos grãos e a redução do seu peso. Além disso, a planta pode não amadurecer normalmente, permanecendo verde na época da colheita, o que acarreta perdas. Todas as espécies de percevejo atacam as estruturas reprodutivas da soja, então atacam a vagem e os grãos nos vários estágios de desenvolvimento. E as perdas ocasionadas por conta desse ataque, eles se devem, se o ataque é mais inicial, a má formação ou até o abortamento das vagens, ou então se já os grãos estão desenvolvendo, esse ataque pode determinar o abortamento de grãos ou a má formação desses grãos. E com ataques um pouco mais tardios, tem reflexos na qualidade do grão, ou principalmente quando é lavoura de semente, na qualidade dessa semente, em termos de redução do poder germinativo, redução do vigor e outras características desse grão e dessa semente que são colhidos. O surgimento das primeiras vagens na planta indica um momento ideal para se fazer o monitoramento dos percevejos. Antes disso, não há necessidade de controle, porque esses insetos preferem principalmente as vagens e os grãos. Para saber quando aplicar inseticida, o produtor deve utilizar a metodologia de monitoramento com pano de batida, em vários pontos de cada talhão. O controle só deve ser iniciado quando forem encontrados dois percevejos adultos ou ninfas com mais de meio centímetro por pano de batida, aproximadamente. Existe ainda uma margem de segurança. Esse dois percevejos foi definido através de pesquisas científicas realizadas em diferentes regiões do Brasil e validado para as cultivares mais modernas de soja que temos no mercado, com hábito de crescimento indeterminado, ciclo precoce, enfim. Para as condições atuais de cultivo, esse nível de controle é válido. E ainda assim ele tem uma certa margem de segurança que é para dar tempo entre o agricultor constatar esse nível populacional e adotar as medidas de controle e essas medidas de controle efetivamente surtirem o efeito, que é o controle ou a redução populacional dessa praga. Então, não é assim, o agricultor não precisa ficar desesperado, ele sim precisa ter a atenção devida e fazer a aplicação dessas táticas de manejo no momento correto. Tem que também escolher o melhor produto, enfim, uma série de cuidados para que esse controle seja eficiente e para que ele realmente proteja a sua lavoura. Então, não é o fato de ter um ou outro percevejo na lavoura, então o agricultor entrando na lavoura e encontrando um ou outro percevejo de forma aleatória que já vai estar causando dano. Isso porque a planta de soja tem uma certa capacidade de compensar um pequeno ataque dos percevejos, emitindo novas flores, emitindo novas vagens, ou mesmo, quando o ataque é mais tardio, compensando em aumento do peso de grãos quando há algum abortamento. Em campos de produção de sementes, o nível de ação é menor que para campos de grãos. Com apenas um percevejo por metro, já se deve fazer o controle químico. A maior parte do manejo de percevejos é feita considerando o controle com agrotóxicos. Nessa perspectiva, é importante fazer a rotação com produtos com diferentes mecanismos de ação. Parece, às vezes, para o agricultor, no seu dia a dia, algo bastante complexo. Então, para isso, ele precisa consultar o engenheiro agrônomo, consultar a assistência técnica para receber a orientação adequada sobre como proceder para a escolha do melhor produto. Outro aspecto que é importante ser levado em conta é a possibilidade de desenvolvimento de populações de percevejo resistente ao controle químico, que já tem sido constatado em várias regiões produtoras de soja do Brasil. Para se evitar isso, que a gente deve fazer o uso acional dos produtos, deve sim respeitar os níveis de controle para não aplicar abusivamente os produtos e também evitar o uso dos inseticidas, que são dos poucos inseticidas que existem para percevejo, evitar que esses produtos sejam utilizados para controle de outras pragas, como o controle de lagartas ou de outros alvos para os quais tem-se outros produtos sem mais outras chances de escolha. Então, reservar mesmo os produtos que são para percevejo, exclusivamente para percevejo e assim evita de expor os percevejos a um grande número de aplicações ao longo do ciclo.